E aí, Pri? Para a gente aprender microblading, eu tenho que ser um expert em design de sobrancelhas? Gente, essa pergunta é polêmica, né? Eu sei, mas olha, eu vou te responder com toda a minha experiência, dando treinamento, educando, trabalhando com clientes, conhecendo várias pessoas, a verdade é que você precisa ter bons olhos, você precisa ter senso estético, porque eu vou te contar uma coisa, não adianta, às vezes a gente tem pessoas que chegam aqui, ah, eu faço design de sobrancelhas há muitos anos, e aí a pessoa faz, realmente ela remove um pelo muito bem, né, o cliente ele não sente, não tem nenhum tipo de trauma na pele, é uma coisa bem suave, mas ela não tem bom senso, ela não tem senso estético, então ela não consegue, a pessoa não consegue olhar e ver as diferenças, o que precisa ser trabalhado de um lado e de outro, como que a gente faz para equilibrar aquele olhar, ela não sabe isso, então aí é que tá, um designer, né, uma pessoa que faz um design de sobrancelhas, ela precisa ter as duas coisas, ela precisa primeiro de tudo, realmente ter senso estético, e segundo, ela tem que saber como remover um pelo de uma maneira muito boa, caso seja necessário, obviamente, né, nem todos os casos a gente tem que remover um pelo, então, de qualquer maneira, ela precisa compreender essas duas coisas, mas, como que você faz, ok, Pri, então, como que eu faço para ter senso estético, uma vez que senso estético, você não tem um curso exatamente para você ter isso, queridos, senso estético, você adquire observando, então, assim, a primeira coisa que é necessário fazer, é você passar a observar tudo ao seu redor, então, você começa a analisar as pessoas num bom sentido, obviamente, por favor, e não vai começar a descobrir as diferenças de todo mundo e sair contando, olha, se o olho direito é mais aberto que o esquerdo, não, não é isso, mas, mantenha em mente que você vai precisar treinar isso, você vai precisar treinar o seu olhar, então, você vai olhar para uma pessoa, para o rosto dela, por exemplo, você começa com o rosto e aí você vai ver um lado do lábio que é diferente do outro, qual que é o que sobe mais quando ela fala ou mesmo quando ela está pausada, quando ela está tranquila, os olhos, a gente sempre tem um olho mais aberto que o outro, vocês já repararam? Uma sobrancelha que sobe mais que a outra e, às vezes, ela não só sobe mais que a outra, às vezes, realmente, ela é mais alta que a outra, isso dentro do universo das sobrancelhas, mas para você ter um senso estético, você precisa, primeiro de tudo, aprender a ver quais são as diferenças, igual o jogo dos sete erros, então, você tem que começar com isso e você não vai fazer só com o rosto, aqui, eu dei o exemplo por conta, né, da gente estar falando de sobrancelhas e maquiagem semi-permanente, mas a verdade é que você tem que começar a fazer isso com tudo, você vai olhar detalhes e aí, esses detalhes, você vendo a diferença, às vezes, uma cadeira, nossa, essa cadeira deveria ser, as duas deveriam ser idênticas, mas elas não são, por que elas não são idênticas? Às vezes, o jeito que foi colocado o material, o assento é diferente do outro, pequenos detalhes que não fazem a menor diferença quando você olha rápido, mas eles estão ali, então, quando o seu olho começa a captar essas diferenças e aí, sim, você começa a perceber, ótimo, próximo passo é, ok, eu tenho essas duas diferenças, o que eu poderia fazer para minimizar essa diferença? Isso, aí é o pulo do gato, aí você começa a fazer o seu cérebro pensar e a sua mente, realmente, criar situações, criar alternativas, criar respostas e por aí vai. Se você tem isso, se você consegue fazer isso, você está pronto, obviamente, para poder aprender, sim, entrar na área. Aí, o que é importante, o que vai acontecer é que você precisa saber como remover esse pelo, como pega numa pinça, como a gente pega na tesoura, quais são os materiais que a gente usa, né, os tipos de brush, de escovinhas que a gente usa, então, tudo isso você vai poder ter dependendo do curso que você escolher. Então, você pode, sim, veja, né, quando você quiser entrar nessa área, se você tem essa vontade, primeiro avalie, como está o seu senso estético, né, quando você pega, assim, uma revista, você vê aquela mulher bonita, você vê uma pessoa bonita, você vê ela num todo, ótimo, você consegue enxergar aquela beleza, perfeito, mesmo quando a beleza é exótica, quando a beleza é diferente, ok, mas lembre-se, e se você quisesse deixar um lado, quando você começa a ver a diferença de um lado para o outro, e se você quisesse realmente equilibrar essa diferença, diminuir essa diferença, como você faria? E ótimo, conseguiu isso? Fora de você ingressar na área, de você procurar, sim, você pode, sim, fazer o curso, e aos poucos tenho certeza, se você tem esse senso estético, essa preocupação com o outro, e se você der o seu melhor, obviamente, você vai ter sucesso. E nós, com certeza, que se a gente tiver o prazer de te conhecer, a gente vai estar não só aplaudindo, mas a gente vai estar ali, ó, do seu lado, te acompanhando, porque é um orgulho muito grande a gente poder ver pessoas crescendo, pessoas que vieram do zero, que não sabiam nada. Eu tenho aqui, queridos meninas, graduadas, que nunca tinham pego, assim, nem numa caneta e nem numa pinça, e trabalham super bem, muito melhor, aprenderam muito mais rápido até do que pessoas que tinham experiências com design de sobrancelhas, ou até mesmo fazendo desenhos, né, com arte e pintura. Então, tudo vai depender realmente da sua dedicação, mas o primeiro passo é você entender senso estético. Senso estético, conseguir observar e captar as diferenças, ver as diferenças de um lado, enxergar as diferenças de um lado pro outro, e então, como fazer pra diminuir essas diferenças, como resolver isso, com certeza, será um excelente profissional, tá bem? Um beijo no seu coração e até a próxima! Ah, deixa aqui nos comentários, se você tiver alguma dúvida, manda inbox no direct, ou, enfim, qualquer outro tipo de e-mail, rede social que a gente tem, vai ser um prazer te responder. Um beijo no seu coração e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto